Amigos, salve Maria Imaculada! Hoje vamos falar um pouco da Batalha de Lepanto e sobre o que significa o dia 7 de outubro dentro do calendário litúrgico. Porém, para nós falarmos um pouco da Batalha de Lepanto, nós temos que entender o contexto histórico daquela época. Naquela época, a Santa Igreja Católica estava perante duas ameaças. Primeiro, a Revolução Protestante. Onde já havia sido conduzida uma contrarreforma, uma contrarrevolução com o Conselho de Trento, também com a instituição da Companhia de Jesus. Você já tinha uma resposta a esta questão, a Revolução Protestante. A Igreja já havia respondido. Porém, faltava a resposta a uma outra ameaça, que era a invasão dos turcos em muitos locais cristãos. Várias ilhas cristãs haviam sido invadidas pelo islamismo. Os turcos chegavam nos locais, escravizavam os homens, vilipendiavam mulheres e crianças. Não queriam saber, queriam instituir o islamismo à força, na ponta da espada. E lembrando que, um tempo atrás, você teve a Reconquista da Ibéria, que havia sido reconquistada por Dom Fernando de Aragão, e também com a sua mulher, a Rainha Isabel de Castélia. Você teve a Reconquista da Ibéria. Então, havia-se um medo que os turcos tomassem a Europa por inteiro. E naquela época, o Papa Pio V, que respondia pela Santa Igreja, um dominicano, um homem de muita fé, um grande pregador, muito devoto ao terço, rezava o terço várias vezes por dia, Ele instituiu um jubileu para discutir a questão da invasão islâmica. Porque ele sabia do perigo disso daí para a Europa. E a frota turca, e os turcos, eram muito fortes. Era uma das forças mais fortes que você tinha naquela região da Europa. E o perigo era iminente de uma invasão, e que eles chegassem até Roma. E naquela época ainda era Roma, porque a Basílica de São Pedro ainda estava em construção. Você não tinha o Vaticano em si, o Estado do Vaticano, você não tinha naquela época. Porém, na Batalha de Lepanto, vamos deixar bem claro isso daí, que é dentro do contexto histórico, a frota católica era inferior à frota turca. Já começa por aí. A frota turca tinha navios poderosos, com canhões gigantescos, e a frota católica era pequena. O Papa chamou, na verdade, a região de Veneza, a Gênova, a Espanha e Roma. Na época eram regiões. A Itália, na verdade, você não tinha uma unificação da Península Itálica. Você não tinha uma unificação da Itália. A Itália foi unificada no século XIX, para vocês terem uma ideia. Antigamente você tinha vários e vários estados dentro daquela Península. Cada um com um costume diferente, falando até de alertos diferentes. Porém, o Papa chamou essas forças e ofereceu uma ajuda financeira a eles para aumentar as frotas, para fazer uma pequena frente, porque os turcos eram muito poderosos. E por que ele não chamou os demais países, os países protestantes, que não eram católicos e tal? Ora, pois, os demais países protestantes, acreditem se quiser, eles queriam a derrocada de Roma. Eles não quiseram ajudar o Papa. Houveram até alguns certos convites. Vocês podem até ver que o Papa chegou a tentar fazer algum diálogo com pessoas dos principados alemães, para tentar proteger a Europa. Porque a Europa toda estava sob ameaça. Não era apenas Roma que estava sob ameaça. A Europa inteira. Se os turcos tomassem Roma, logo eles chegariam à Alemanha, à Suíça, eles iriam indo, porque eles eram muito fortes, e iriam escravizando cristãos. E os turcos já achavam que eles iriam vencer. Eles eram muito bem treinados, os turcos. Eram soldados muito fortes. E lembrando que em 1453, eles tomaram Constantinopla, que até hoje está na mão deles, que se chama Istambul. Mas os turcos queriam mais e mais. Eles queriam o Ocidente todo, criar um califato dentro do Ocidente. E se dependessem do protestantismo, a Europa já teria virado um califato. Porque nem isso sequer eles ajudaram. Nem sequer nenhum país rico da Europa foi lá que ele ia ajudar. O Papa Pio V, a Gênova, a Veneza, a Espanha, ninguém quis ajudar eles. E contra essa ameaça, o Papa Pio V, convocou Marco Antônio II Colonna, para conduzir toda a estratégia de como seria esse contra-ataque, seria, na verdade, uma defesa contra a invasão turca. Pois bem, Marco Antônio II Colonna instituiu que todos os navios da frota cristã sairiam da cidade de Messina, Messina, na ilha de Sicília, naquela região itálica, na ponta da bota da Itália, e iriam ir de encontro aos navios turcos, que já estavam chegando. Eles estavam chegando, chegando, mas os cristãos iriam de encontro a eles. E, na verdade, o que incentivou, inclusive, esta batalha, foi o que fizeram com Marco Antônio Bragadinho, que era o governante de Veneza, que estava na ilha de Chipre. Ele foi morto apauladas pelos turcos, foi esfolado, retirado da sua pele, quando os turcos invadiram a ilha de Chipre. E daí ficou o mais claro possível a intenção dos turcos. Era a violência, era o confronto, era escravizar cristãos. E no dia 7 de outubro de 1571, guardem esta data, após receberem a Eucaristia, rezarem um terço, porque todos os soldados, eles necessitavam de um preparo, inclusive, espiritual, que era, na verdade, a Eucaristia, o terço, fazer o jejum durante três dias, e rezando o terço também, com muita fé, utilizando o escapulário. E eles saíram de Messina, em direção aos navios turcos, e lá o Papa em Roma, firme no Rosário, rezando. E foram para a batalha contra os turcos. E tiveram uma batalha bastante dura na região de Lepanto, no sul da Itália, divisa com a Grécia. Por isso que nós chamamos de Batalha de Lepanto, porque aconteceu naquela região. E os cristãos, meus caros, tinham 50 mil homens e 208 navios. Contando a frota inteira de Gênova, Veneza, Espanha, enfim, a frota inteira estava lá. Mas os turcos, meus caros, tinham 300 navios e mais de 90 mil homens. E dentro desses navios turcos, quem remava eram os escravos cristãos. quem remava eram os escravos cristãos. Eles tinham essa tarefa árdua de remar para que os turcos avançassem. E os cristãos estavam em número menor, mas olhem só, em três horas eles conseguiram vencer os turcos. E dentro do pensamento de Deus, os mais fracos muitas vezes são os mais fortes. Vou deixar isso daí bem claro. E com o auxílio de Maria, conseguiram vencer essa batalha. Mas como eles conseguiram esse feito? Pois é, no meio da batalha, no céu, começou a aparecer uma imagem gigante de Nossa Senhora. imagina o desespero dos turcos ao verem aquela imagem gigantesca sobre as águas do mar Mediterrâneo. Os turcos ficaram imensamente assustados, não tinham reação e foram fugindo. E no meio dessa confusão, desse rebô, o líder turco, o sultão Ali Pachá, morreu na batalha, teve sua cabeça arrancada e colocada num pau. E daí, mais bem ainda, os turcos fugiram da batalha. Porque eles eram tão covardes, eram homens fortes, mas na hora que eles viram aquilo, se acovardaram. Ao verem a imagem de Maria nos céus e seu líder totalmente derrotado, morto, eles se acovardaram e foram embora. Foi o auxílio de Maria que fez com que os cristãos vencessem a batalha de Lepanto. E como o Papa ficou sabendo da vitória dos cristãos em Lepanto? Porque de Lepanto a Roma é uma distância gigantesca. E não havia internet, não havia WhatsApp, você não tinha as tecnologias naquela época. Você não tinha tecnologia, no caso, você às vezes escrevia uma carta e demorava meses para chegar. Pois bem, o Papa Pio V ficou sabendo da vitória através de uma imagem de Maria nos céus também. E através disso teve uma intuição de que os cristãos haviam ganhado. E avisou todos os cardeais nós ganhamos a batalha. É graças a Maria. Então, no dia 7 de outubro, vejam bem, guardem esta data, foi instituído dentro do calendário litúrgico a festa de Nossa Senhora do Rosário. O dia que Maria auxiliou os cristãos. Maria auxiliadora dos cristãos. A força do Rosário contra o mal, contra o inimigo. Sempre os cristãos estão rezando, os católicos rezando, rezando, utilizando o texto, que é uma arma contra o mal. E hoje, meus caros, podemos dizer que enfrentamos todos os dias uma batalha de Lepanto. às vezes estamos em menor número, às vezes somos pequenos, às vezes é uma luta de Davi contra Golias. Você que deve estar me assistindo neste momento, deve estar passando por isso na sua vida. Nós temos provações, dificuldades em nossas vidas. Mas saiba que com o auxílio de Maria, não há mão que resista. Maria, ela consegue muitas coisas. A intercessão dela é gigantesca. O poder da Mãe de Deus é enorme, gigantesco. Foi gigantesco para auxiliar os cristãos naquela batalha. Imagine se os turcos tivessem chegado a Roma. Quanto tempo demoraria até a reconquista de Roma? Quanto tempo demorou pela reconquista da Ibéria? Que Dom Fernando fez, depois de muito tempo, mas com muitas orações também da Rainha Isabel, a Católica. Mas, hoje nós experimentamos o nosso dia a dia batalhas de Lepanto. Às vezes estamos em menor número, mas nós estamos do lado do vencedor, daquele que venceu a morte, venceu os pecados do mundo. Jesus Cristo. Por isso nós dizemos, meus caros, Maria Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. para que nós possamos enfrentar a cada dia a mais uma batalha de Lepanto diferente. Nós estamos em menor número, cada vez mais vilipendiados por pessoas, pelos gozadores, cada vez mais agredidos, sejam nossas vidas particulares, o nosso trabalho, enfim, nós somos agredidos todos os dias por sermos católicos, inclusive. Mas Maria está do nosso lado, Cristo está do nosso lado. Por isso não desanime, você que está vendo esse vídeo, que está enfrentando uma batalha de Lepanto na sua vida, não desanime. Peço que não desanime. Se alinhe ao terço, reze bastante, entregue a Maria, a intercessão de Maria, Nossa Senhora, Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, salve Maria, até mais.